Fala aí menazada, beleza? Aqui é o Kima. Bom pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês uma review, vai ser review da M4A1KFC, pois é, muita surpresa por ser uma VIP, é, pra quem não sabe, ela é uma arma VIP, nem eu mesmo sabia disso. Então já convido você a estar deixando aquele likezinho maroto, e se você caiu de para-casas pela primeira vez, se inscreva no canal, vê seu inscrito fiel, então vamos conferir essa review? Então, bora lá! Pessoal, antes da gente começar aqui a review, como vocês estão vendo, vocês vão me perguntar, o que que tá rolando? Tá rolando um eventinho aí, por 5 dias você tá comprando uma dessas armas aqui, e ela tá aqui em destaque, eu acabei de comprar, está na segunda opção do shopping aqui, eu vou deixar marcado pra vocês, não tem erro, bem fácil. Então vai lá e corre lá e garanta a sua por um dia, pra dar uma brincada marota, e assiste a review aqui comigo, então vamos lá! Bom pessoal, vamos começar a review aqui, vocês estão vendo, o design dessa arma é muito bonito, né? Vocês estão vendo, ó, repara o personagem do KFC, ó, como você anda, ele se mexe, parece muito aqueles bonequinhos, né? É uma coisa bem estranha, ó, você pula, ó, você dropa ele, meio que tá pulando, saltando, ó, ele faz um barulhinho, lembra um pouco da M4A1 diamante também, né? Tem essa pegada aí, da diamante. Eu achei o drop dela muito rápido, porém o reload eu já não achei tanto, é um segundo e dois, né? Mas, uma maior surpresa, eu, foi o que eu descobri esses dias, ela é uma M4A1 VIP, e tem uma coisa, cada kill que você faz nos seus inimigos, você, que nem eu matei o cara, ele é transformado em frango, ó, ele se transforma em frango, ó. Vamos ver se a gente consegue matar mais um aqui. Lembrando, mais uma vez, que é uma arma que é patrocinada aí, provavelmente, pelo KFC, ou é o KFC que o Crossfire patrocina. De qualquer forma, tá rolando alguma coisa entre, né, a Smiley Gate chinesa e os donos do KFC aí, né, pra poder tá trazendo essas armas com essas skins aí, na verdade, esse tema do KFC, né, bem bacana, bem legal. Quem curtiu aí, eu, é uma pena que essa arma é uma arma que, é, eles só deram pro pessoal que mora na China mesmo, realmente. Olha lá, vocês podem ver que o dano de longe, por mais que eu esteja tirando de longe, arranca 28, né, pra tratar de uma VIP, é boa, né. Eu não achei o tiro dela aqui, espalha, olha lá, 28, 29, e o cara se transforma em frango, né, ele vira pedacinhos de frango. Bem legal a ideia da skin, né, por conta disso, os detalhes, eu achei muito linda a skin da arma, por mais que ela seja, não seja uma arma comum, né, de skin comum, é uma VIP, né. Só que, infelizmente, é uma arma que muita gente queria ter, né, pelo menos de colecionador, mas não vai poder ter, porque, pra você ter permanente, você precisa ter aí, é, ter comprado um lanche no, no KFC da China, e a gente não mora na China, né, mora no Brasil aí, né, a maioria dos inscritos, inclusive, até tem até chinês, chinês que mora no Brasil também, que tá querendo, né, queria ter pra coleção, mas não pode ter por conta disso. Ah, galera, só aproveitando o vídeo também, é, eu vou pedir pra vocês, quem quiser seguir, segue aí na minha, no meu Instagram, eu tô postando bastante coisa relacionada ao Crossfire lá, relacionada ao canal, às vezes, é, notícias sobre, no History, falando sobre novo vídeo, sobre algum tipo de coisa, eu tô trazendo bastante coisa no Instagram, então, quem quiser seguir, segue aí, vou deixar aqui, ó, na barrinha, é só você seguir lá de boa, valeu? Bom, pessoal, é mais ou menos isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, eu que eu falei, é uma skin bastante bonita, pra quem quiser tá curtindo, é uma pena que não dá pra comprar, só se Crossfire em si, os desenvolvedores, é, se jogar na loja aí, pra gente tá comprando, mas até lá, só dá pra comprar quem participou na parada do KFC, do KFC da China, né, infelizmente, enquanto no Brasil não teve nada relacionado a isso, beleza? Então, galera, eu tô finalizando o vídeo, antes que finalizar, mandar um salve maroto pros inscritos mitos do canal, se você quiser tá participando, comenta pedindo, manda salve. Então, galera, eu tô finalizando, deixa aquele likezinho, que sempre ajuda muito nos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante pra o desenvolvimento do canal, e fiquem com o último vídeo. Valeu e tchau!